Olá turminha, vamos começar? Boa tarde amigo, boa tarde irmão Abra um sorriso e também seu coração Boa tarde Tia Amanda Boa tarde Tia Mayara Tia Amanda, que dia é hoje? Hoje é dia 26 de junho de 2020, sexta-feira Tia Amanda, como está o tempo? Vamos ver Tia Mayara Está sol E aí na sua casa, como está o tempo? Hoje é sexta-feira, dia de sol Sai da casa tartaruga, sai da casa caracol Viva a sexta-feira, viva a semana inteira Viva a sexta-feira, viva a semana inteira Tia Amanda, que letrinha será que tem hoje? Vamos ver? Vamos! Tchan, 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 tchan É a letra Y de Yeksoba Quanta coisa gostosa, né Tia Mayara? Tia Amanda, vamos cantar uma música? Vamos! Qual, Tia Mayara? Do cravo brigou com a rosa? Vamos! O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferindo E a rosa despedaçada O cravo ficou doente E a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi se achorar E a rosa foi se achar